Você vai viajar? Espera acabar falando nisso nessa Sexta-feira Santa. A gente está de volta hoje recebendo o pastor Carlito, da PIB, que está batendo um papo gostoso com a gente sobre como superar os nossos medos através da fé. Mas que assunto para uma Sexta-feira Santa, né, Sol? É, Jesus teve medo no seu Calvário antes de ir para a cruz. E ele superou esse medo com a fé, em Deus, com a fé no Pai. É isso que a gente está tentando ensinar para a gente praticar no nosso dia a dia. Mas antes eu tenho um toque muito especial e gostoso para você. Acabando falando nisso, ó, antes de pôr o pé na estrada. Que tal passear no shopping? Vale isso o shopping, hein? Um dia cheio de momentos únicos, um almoço com a família, numa praça de alimentação, com mais de 30 opções, aquelas sobremesas deliciosas, cafés, comidinhas. Você vai fazer compras com as amigas, são centenas de marcas de moda. Vai se divertir com os amigos, jogar um boliche, pegar um cinema com o que tem de mais moderno. Tá passando um filme fantástico, Filho de Deus, é muito legal para você assistir, principalmente nessa época. Vai passar um momento romance com seu amor aí nos restaurantes de gastronomia, mais do que apaixonante, enfim. Vai passar momentos únicos para compartilhar com pessoas especiais. Sabe por quê? Para o Vale Sul Shopping, você é mais do que especial. Por isso, está com você em todos os momentos da sua vida. E o Alto de Páscoa no Expo Vale Sul Shopping, bombando de gente, Lucas, bombando. Lembrando que hoje e amanhã tem duas sessões, tem às 5 e às 8 da noite. Estava conversando com o pastor, ele disse assim, está enchendo, mas tem lugar para todo mundo. É só chegar lá tranquilo, tá bom? E esperar todo mundo entrar. Vale a pena, são 11 anos de tradição, muitas pessoas envolvidas. Realmente vale a pena você ser tocado por essa mensagem, olha, para toda a família, tá bom? Solange, eu estou com uma pergunta aqui, na verdade é um comentário da Angela. Ela disse assim, a fé só pode ser desenvolvida em momentos de dificuldade ou a gente consegue desenvolver a fé também na alegria? Achei bacana isso. A fé é para a vida. Muito bem, Solange, a sua pergunta é muito oportuna, porque olhamos mais pelo aspecto negativo. Claro que precisamos de fé para enfrentar uma sexta-feira negra, como Jesus enfrentou a morte. Porém, precisamos de fé para educar bem os filhos, para se relacionar, para ser um bom profissional, porque a fé, ela nos faz pessoas melhores também. Pessoas mais pacientes, pessoas mais tolerantes com relação ao próximo. Então, a fé faz parte do nosso dia a dia. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para o pastor assim, mas quando a gente está passando aqueles perrengues, maior do que Jesus, não foi, com certeza não foi. Como é que a gente fala assim, ai, vem a fé, aonde que está você que eu preciso de você? Mas antes vamos atender uma pessoa que está na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Linda, você quer deixar seu nome ou prefere não se identificar? É Luciana de Acaraí. Um beijo, viu? Uma grande sexta-feira, linda sexta-feira santa para você. Obrigada. Diga, Lu. Eu queria perguntar assim, a gente busca a fé, a gente mesmo, mas e ao redor da gente? E o que fazer com isso? Olha, o dia a dia, né, pastor? Aquela coisa que... E os outros também, né? Nós precisamos primeiro buscar para a gente. É claro que nós podemos ajudar os outros, mas o primeiro que precisa buscar sou eu. É igual aquela história quando você está viajando de avião, primeiro se houver uma despressurização, você tem que colocar a máscara de oxigênio em você, para depois você ajudar o seu pequeno do lado. Então, cada um deve decidir ter fé por si. Isso não é egoísmo? Não, de jeito nenhum, porque se eu estou bem, eu posso ajudar, eu estou mais forte para ajudar as outras pessoas. Disse Jesus que quem está em pé tem que cuidar para não cair, tem que estender a mão para levantar o que está fraco e caído. Então, primeiro eu busco para mim, aí eu me fortaleço. Deus fortalecido, eu vou também levar o maior número possível de pessoas comigo. E bem dentro dessa ordem. Com aqueles que estão mais próximos, seja família ou não, para que eles também superem as suas adversidades. E aí entra uma coisa muito importante para ter fé. É a oração. A fé, ela é de Deus para nós. Então, aquele que tem falta tem que pedir a Deus. Então, o meio mais objetivo de você ter fé é pedindo ao Pai da fé que nos dê a fé. Orando. Orando. Então, a oração, a prece. E aí você pode perguntar, por que que uns tem mais e outros tem menos? Porque justamente isso também depende de cada um, depende da busca. O Lucas estava me falando no intervalo aqui que uma pessoa perguntou se a fé tem a ver com o Espírito Santo. Tem. O apóstolo Paulo, ele diz que cada um deve se encher do Espírito. Então, o Espírito é disponível para todos. Para todos. O Espírito é Deus que deu continuidade à obra de Jesus. Quando Jesus terminou a obra aqui, estamos na Semana Santa, e Ele ressurgiu, Ele disse aos discípulos, eu enviarei outro Consolador que estarão com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus foi e o Espírito deixou a outra presença do Pai, porque é a Trindade. E essa presença do Pai está disponível para todos nós. Só que o encher é como um copo. Esse copo aqui, ele não está cheio até a borda, porque quem o estava enchendo decidiu parar até aqui. Então, é uma decisão nossa. O Espírito é a água. Podemos encher até transbordar. E quanto melhor transbordar... É bom. É bom. Nesses casos, é bom, né, Luquinha? Com certeza, pessoal. Vou preservar o nome dessa nossa amiga, que ela pediu, disse que na família dela tem muito problema, pastor, de olho gordo. Ela sente que as pessoas têm inveja dela. E ela chega a ter medo dessa inveja. Como que ela pode se proteger dessas pessoas? Olha, ela sofre de um problema que Tom Jobim já disse. que no Brasil, sucesso é ofensa pessoal. Eu acho que tem a ver com o emocional do brasileiro. Mas isso é altamente danoso para a pessoa e para quem vive ao redor. Porque a Bíblia diz que devemos nos alegrar com os que se alegram. São palavras de Jesus, inclusive, no Novo Testamento. Se alegar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, mesmo você não se identificando, a primeira coisa que eu quero dizer para ela é que ela não está sozinha nisso. Tem muita gente que, infelizmente, sofre da inveja dos outros. Eu chego a dizer que isso é um olho gordo. É o sentimento negativo do ser humano. O sentimento que é um dos sete pecados capitais, que é a inveja. Então, entenda que isso é algo do ser humano. É um pecado do ser humano. A inveja. Agora, não se importe com isso. Não deixe isso te roubar a tua alegria. E se você levar até um chute porque alguém te julgou dispensar porque você estava melhor, lembre-se que a gente só chuta quem está na frente. É verdade. Nunca quem está atrás. Meu pai sempre falava isso também. Bom, é tão gostoso, né? Quando a gente recebe orientação de fé. A gente se enche de luz, assim, para seguir o nosso caminho, para superar os nossos obstáculos. Aliás, nessa Sexta-feira Santa, comemoração no mundo todo, né, Luquinha? Pois é, mas tem gente que perde a mão, viu, Solange? Olha só. Cristãos são crucificados para demonstrar a sua fé nas Filipinas. A foto que você está vendo aí está mostrando um fiel gemendo de dor ao ser pregado à cruz de madeira durante a encenação da morte de Cristo. Os fiéis, eles são pregados só de verdade na Sexta-feira Santa, revelando aí a mais extrema devoção religiosa no país, que é predominantemente católico. É muito triste, né, gente? Se Jesus fez uma vez, para não precisar fazer mais, entendeu? Exatamente. Então, pronto, já é completamente, ele já completa toda a necessidade de sacrifício. Está consumado, né? Está consumado, né? Está consumado, como é o título do nosso Alto de Páscoa desse ano, né? Bora rapidinho para o intervalo e a gente volta conversando mais, aprendendo mais sobre fé. Fica aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.